Escolha a prévia Na live de ontem a gente pegou a primeira alma de Zint Que foi literalmente um inferno lá pegar Mas foi tanta treta que agora a gente teve que declarar guerra com uma galera de gente Provavelmente... Estamos ferrados agora O inimigo mais perto que eu tenho aqui é o Kyros Então vou mandar os dois full stack que eu tenho pra cima dele Só preciso bater nesse aliado dele aqui antes Senão eu não vou conseguir avançar aqui Agora você ataca aqui Péssimo Jepson encheu meu saco o amiguinho Norsepen Daqui a pouco deve dar pra trocar esse rapazinho aqui Não... Não... Eu sempre esqueço o nome do bicho, cara É verdade Impuro, grande impuro Exército contra a impeste Que problemão pra gente, não é mesmo? Contra a impeste pra gente é só alegria Eu tenho que testar meu inimigo Eu tenho que testar meu inimigo Eu tenho que testar meu inimigo Tá... Eu vou ultima speed level O que mais forte Roque-Bara Hum... Coloca pra você Foca em Pontagens Vai ficar diferente Acabou que você vai ser substituído mesmo por um grande impuro Então tanto faz Herod Lyca! Eu vou esperar um pouquinho para jogar a patch na Viara ali, porque essa patch vai dar muita ajuda para a gente. O que a gente está levando aqui é tirar alcance, precisão, fazer com que ela fique todo o desgaste, tirar a reposição e aumentar o desgaste do Fender Circus. Então a gente vai conseguir danificar muito aquela guardação da Viara ali quando a gente chegar perto. Ok, deixa eu ver aqui na compra comercial se tem alguma coisa para fazer. Opa! Demônio Príncipe O Urkatal Marevil, que é o Yuri, que está querendo fazer amizades agora. O Norsk vai até aceitar, né? O Norsk vai ter aceito, né? Que desagradável. Eu estava sem para uma luta. A tribo consenta. O Yuri não vou fazer porque pode ser que ele me atrapalhe algum objetivo depois, então não faz sentido a gente fazer amizade com ele. Depois vai dar só ruim. Amiga, você não quer fazer uma aliança de defesa comigo? Fiori Menos 63, como assim? E Arthur, comecei agora, praticamente. A campanha comecei ontem, mas a Laia comecei agora. Tá, então passa o turno. Eu preciso tirar esse atributo do reino de Tzint, mas felizmente ele não é tão chato quanto eu. Vou esperar o que fosse. Então não vai me atrapalhar tanto assim não. Não dá para esperar. Aqui temos um problema seríssimo. Dois full stacks de... Kisleves se aproximando. Uma tempestade de esgoto. Chove por 7 dias e 7 noites. Um desgoto decrépito não é capaz de suportar. Conteúdo feste de rompa e da terra e monto o território com um resíduo nojento. Qual a melhor maneira de aproveitar essa oportunidade sensacional? Tá, te pesquisa ou ganhar 10% de reposição? Não achar fornada nem mundiço, velho. Reposição é bom, porque eu vou ter que lutar bastante aqui. Ordenem que seus contrabandos sejam banhados nas águas marrons repletas de doenças. As rúmeras de bactérias foram maravilhas na carne purulenta deles. Presta aí. Putrefante. Com uma mosca botando óleo, você aqueça. Cianin. Os loquenos do sintoma putrefante. Tá, muitas peças espalhando. Vamos colocar aqui. Com esse aqui para diminuir o ciclo da babosa porra. Você está ansioso para jogar de Scarbrand? Cara, eu fiquei ansioso. Eu quero jogar, né? Ansioso é uma falar muito forte. Você poderá trabalhar. A água... A água... A água... Abraça esse exército. A água... A água... A água... A água... A água... A água... Não, deveria sair por lixo! A água... Mudada no opão para o meu pastor... Você beber o lavado dos fr anti. Aí já foi, esse carinha aqui, Monsarmenta Acho que eu trago você junto aqui pra ganhar XP Nossa minha renda realmente está horrível Tô com dois turnos de patch aqui né Se eu dissimulasse pra essa cidade aqui eu ia ganhar um dinheirinho Que aí ia dar uma força Quais são as ondas do Iniciatos Senhor? De forte, só o sapo Agora isso é Nurgling e pesteado É difícil de segurar aquele level Complicado, complicado Esse daqui das putrimosas que eu fiz Cadê? Ah não, esse daqui, achei que tinha feito uma construção que não ia Que precisava de level 5 Eu também adoro a unidade do sapo É muito boa É muito boa Mas felizmente depois que eu voltei lá da fenda do Do Tzint eu consegui pegar um Moedor de Almas de Nurgle aqui Agora é só me esforçar muito pra não perder ele Aí fodeu Se eu não tivesse tido que declarar guerra no Kairos devido a bugs na live passada né Aí eu estaria voltando aqui com o Batank Slave agora O Cor Colérico Há anos que seus minhocos emitem um zumbi do citador de uma nota só Dá uma surpresa ouvi-los repetidamente vociferar uma melodia desorganizada e fragmentada Eles esperam que você faça a regência musical deles Ahn Que o recrutamento é devido para grande em puro Ou recrutar um peixe lento Eu recruto um peixe lento E aí Maggie, boa tarde Agora ferrou Ferrou e ferrou bonito Se vier os dois Tactic Slave eu não consigo defender não Mas um só até dá Aproveitar que o passaralho não voltou aqui ainda né Vou aproveitar que o passaralho não voltou aqui ainda né Opa Não Tem Opa Mas Você Opa Opa Vem pra cabeça Vem pra cá Acho que posso deixar espalhando a peste ali já Porque até eu chegar lá já dá um efeito bom para a gente Vai durar quantos turnos? Três turnos Dá tempo, dá tempo Tá, vamos atacar essa pedra do desafio aqui Acho que eu não perco ninguém, né? Então, plau Contador de corpos Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue Sofreu baixos contundentes em várias batalhas Vida mais 5% Líderas mais ondas, lutar contra quantos vampiros Líder de pitotas já tinha Colar de penas, uma corrente com pulmão de muitas bestas Feitiços que permitem ao usuário retar criaturas voadoras com uma fúria selvagem Ok, pedra do desafio Vamos fazer aqui A conção de controle para dar uma força Vamos colocar isso aqui para buffar os Nurgletes Vamos pegar esse daqui Debuffar os Nurgletes Debuffar os Nurgletes Que dá dano Aumentar a mobilidade E disparar a corrupção O que aconteceu com a campanha dos Ogros? Ué, eu joguei uma vez com eles, achei uma bosta e levei pra frente Acontece Não é porque eu dei play na campanha que eu vou jogar até o final Têm... Por que não remei a ir subterrata? Chegando seve antes, humken Acontece É �! também, porque com certeza a Tzarim vai vir aqui encher o saco, você, acho que não vai chegar a tempo, mas vem chegando aí, eu não vou precisar de você aqui não, acho que só o Kugafo agora já bate nessa facção do passaralho, tem muita coisa, eles tão fracos, e aí menos um na corrida, aí se eu puder virar e focar na Katarim vai ser maravilhoso, porque brigar em duas formas é sempre que é dificil já ta vindo um tarado em cima de mim complicada Katarim é o novo Kalfran nessa campanha, ela traça uma reta e vai eu queria tanto confederar com esse maluco para pegar esse grande impuro para mim mas ta difícil ok opa ah tá Essa pestilenta força demoníaca provou sua deveras virulenta. Nurgle anotou o feito e deseja posicionar sua serviçal mais glorificada à frente da hoste. Para garantir que suas pragas se disseminem ainda mais. Por favor. Agora o glorificado comanda-se exército. O arauto foi consumido, mas deixou um requisito de poder para o novo líder usar como bem entender. Aí sim, pode colocar aqui já, igual tinha colocado. Buffar os Nurgleons, buffar os besteados. Uma nova forma de compartilhar o amor do Nurgle. Tá, vamos atacar essa cidade aqui. Eu não tenho muito tempo para ficar enrolando aqui não. Mas eu vou ter que atacar direto, mesmo sem torre. Vamos lá. Deixa eu dar uma liga nessa cidade aqui, que essa aqui eu nunca lutei não, eu acho. Parece uma versão daquela cidade que é um x do caos, mas com muralha. Mas na real eu acho que tá um pouco diferente. Vamos atacar daqui ó. Embora que tenha um portão bem longe né. Mas agora eu tenho duas artilharia. Deixa eu até ver se o moedor de almas perto eu não consegui ver direito na rota batalha lá. Olha que menino lindo. Para mim é o moedor de almas com a aparência mais única que eu tenho velho. E vamos ver. Eu poderia mandar vocês na linha de frente para estancar os todos para mim. Até a gente chegar com os glorificados lá para pegar a muralha. E o nosso herói também né. Achei que o tanto de projeto que a gente tem aqui vai dar bom. Pode explodir ali, explodir esse cara aqui. Vocês todos vêm para cá. Nurglings vêm para cá também. Meu herói vêm para cá. Vixe, esse cara não consegue atirar aí eu falo. Você pode. Estamos na nossa parte. Nós não podemos atirar. Sim. Eita que a torre tá pouco se fudendo né. Já tomei ele na boca já. Eles morrem. Vem para cá vocês, vocês ali. E... Isso é feito! O postulador pega a gota lá e se libera da maldição para usar a livre em si, você entende? Qual a motivação dele é ajudar os outros no remerão sem ser os guerreiros do caos e os pecados entregar ele pelo pombo? Não faço melhor ideia, amigo Eu já acho que vou fazer esse tattoo e parar de atirar em mim, velho Não! Não! Os caras sobem a escada mais rápido que eles vão, velho E Luiz, Marechal, boa tarde É legal Poxa, que você está vindo para cá? Sem dúvida Estão destruídos, hora do dia de entrar e que vai fazer uma baguncinha Eu vou Então um debuff geral aqui Eu vou experimentar Eu ia esperar para a gente descer aqui, mas não dará Projetivo Projetivo Só desce e vai lá. Inclusive sou Rare, sai daí que eu vou causar você pra tirar o planeta. Agora vamos chegar ali ó, se ela tá perdona aqui nada. Alguém acertou esse cara que tá tirando o Muscle Ryan. Por favor! Então, era pra ter né Meg, os Guerreiros do Caos de novo. Assim como era pra ter os Guerreiros do Caos da Neste, os Guerreiros do Caos da Neste. Agora pra ter os Guerreiros é outra história. Agora pra ter os Guerreiros do Caos da Neste. Agora pra ter os Guerreiros do Caos da Neste. Não! Agora pra ter os Guerreiros do Na Ancient. Aparece aohi! Pedrinho para ele! Cogu! Cogu! Perdida! Pada. É quase para lutar contra a elva da floresta, só que eles tem a barreira em outro lugar. Essa que não é a cura, essa aqui que é a cura. Essa não castou? Agora é projeção ali, ó. Agora é projeção ali, ó. Não, não, não. É muito projeção, meu Deus. Slauta eles! Deixa eu jogar a cura em vocês aqui, ver se vocês estão apanhando bastante. Acho que inclusive vocês podem até virar os projetos pra cá, né, ó. Quem tem um inimigo? Decide eles! . , . . . . . . . Pega-me, movendo! Ainda bem que eu peguei o efeito que aumenta a reposição lá. Ainda bem que eu peguei a reposição. Ainda bem que eu peguei a reposição. Ainda bem que eu peguei a reposição. Só derretei amiguinho, vamo. Pronto. Eu vou ocupar esse daqui. Outro laboratório. Ok, padre. Pode colocar a vida de novo. Isso vai suplementar, madrugada. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com esses 6.000 que eu tenho. Velocidade mais 15%, aí... Só acredito, velho. Pronto. Tem que ter uma de velocidade. Pega. Tá, aqui eu posso pegar que vai me ajudar aqui a brigar com o Kislev, velho. Ainda bem que o Kislev já tem um de monte ali. Talvez uns objetos. Ainda vai ficar negativo, nem tanto. Glorificado também a lista, ele é maravilhoso. O Kislev. O Kislev. O Kislev. Ai meu dinheirinho. Vou passar essa aqui porque eu vou precisar de dinheiro. O Kislev. Acho que dá pra puxar mais uma unidade, velho. Não tá full life, mas... Já ajuda alguma coisa. O Kislev. O Kislev. O Kislev. Você tem antifantaria, né? Mas são só 18 de vocês. Nossa, mas 2.500 é foda, velho. Oh, facçãozinha cara da desgraça. Vou pegar mais uns Nerling, foda-se. Seja o Kislev. Seja o Kislev. O Kislev. Eu serve apenas a Madre. Ah, com certeza eu farei outra campanha de Nergo no futuro. Manda esse cara embora. Por enquanto. O problema é que por enquanto como não tem mod, a gente joga como a gente tem. Eu não tinha um nome pra esse bichão aqui, deixa eu ver. A gente tinha mandado Zang alguma coisa. É Popeye Zang. Fave Nagle. Esse é papai, mas se tá escrito Popeye, então eu vou colocar Popeye. Aí eu posso colocar pra esse herói aqui o... Deixa eu ver aqui se tem algum nome de herói. Eu não coloquei o nome de herói faz tempo. Mandaram aqui Bluezão, velho. Aí é foda, Bluezão. Aí. Eu vou colocar uma aberração tóxica demais, né? Mas boa. Esse cara aqui é o tipo... Esse cara aqui é o tipo... Esse cara aqui é o palhaço... Enfisema. Tá, né? Peste Negra. Peste Negra. Pode ser esse cara que eu evitei aqui agora. Peste Negra. Peste Negra pode ser esse cara que eu evitei aqui agora. Tem bastante campeão do Caos, velho. Tem bastante campeão do Caos, velho, que não tá no jogo ainda. Eu acho que eu vou voltar você, velho. Pra ajudar lá contra a Katarin. E aí talvez você até avance já em cima de Kisleve lá. Aproveitar que eles já estão perto da gente. E eu com o Gafco ele aqui sozinho do passaralho por enquanto. Não vou construir nada, porque senão minha renda vai explodir. Por exemplo, eu posso voltar a cobrar renda aqui só pra... Não ficar com negativo, que seria muito bom. O que me permite até pegar mais uns... Nurglings ali pra ajudar a defender. Pertar que a gente tem um monte de Nurgling, né, velho? Pertar que a gente tem um monte de Nurgling, né, velho? Talvez mais uns empesteados também. Mas acabou o dinheiro, basicamente. Uma fúria, pega uma fúria. Vai ficar meio sem... Só pra ajudar a pegar os arqueiros. Por favor, ataque a cidade. Por favor, ataque a cidade. Um atacou, mas a tizarinha passou reto. Ah, esse passar reto dela me atrapalha bastante. Talvez na expectativa de que eu fosse pegar os dois arcos dela na defensiva ali. Incubação de olho podre. A praga ocular de Nurgle devasta rapidamente os povoados dos mortais. Mas dentro do escolhido que faz de todos, ela é um incentivo virulento a grandes feitos. Tempo de ciclo menos um para construção de babosa podre. E aí... Corne acendido de novo. Mano, já acendo duas vezes o X-Hit, duas vezes o Corne e o Nurgle nada, né? Tá foda isso. Ah, vamos colocar aqui... Desbloquear feridas... Reposição de baixas é interessante. Pega a reposição de baixas. Pega a reposição de baixas. Tá, Kulgath. Vamos vir até aqui. O cristal está ali tomando atrição graças a nossa peste. A ideia era essa mesmo. Mas a guarnição não está tomando atrição. Não sei porquê. Acho que a gente alcança o próximo turno. E aí, Gamenon, boa tarde. Monkey King, boa tarde. O Paizang. Venha pra cá. Atacar uma unidade seria uma boa. Mas eu vou pegar aqui nesse povoado... Ué, não cliquei pra pesquisar? É tudo vermelho, né? Mas você não sabe quando está aplicado. Tá, nesse povoado aqui, vamos atrapalhar um pouquinho a vida da Tsarim, velho. Já que... Ela veio me incomodar, né? Vamos pegar esse aqui que tira da corpo a corpo. Esse aqui dá desgaste. E... Nossa, tem um aqui que tira 40% de armadura. Aí sim, velho. E... Deixa eu ver... Tirar alcance e precisão seria bom porque todas as unidades de X-Leves são meio híbridas, né? Ih, eu tenho as receitas aqui, ó. Febre esfacelante. Experiência por turno para as unidades de Nurgle. Duração da peste. Antes de espalhar peste. Posição 35%. Tremores macabros. Resistência feitiço no menos 50% para exército de Nurgle. Interessante, mas... Por enquanto isso aí não vai me ajudar. Então... Vamos colocar isso que a gente tira força de projétil. Que vai atrapalhar bastante eles. Espalhar a infecção. Agora é torcer para a Katarina não estar usando máscara. Esse cara aqui... Eu acho que a gente vai ter que lutar aí com eles no campo aberto, né? Porque senão ele vai ferrar muita gente aqui. Com atrição. Vamos tentar lá. Imagina um Giganticorne. Cara... Acho que não deve ter não mesmo. De Norsk até tem. ... Tá, agora você já tá aqui, né? O plano, obviamente, é cercar eles de Nurgling até dizer chega, velho. Pra cá tudo, né? E aí os empesteados... Fica na linha de frente aqui pra segurar a bronca. Ok, vem pra cá. Os voadores podem passar pra cá. Nurglings podem ir pra cá. Sapinho vem pra cá também. Eles tem ali uns lanceiros alados. Vai ser um pouquinho dor de cabeça pra gente. Mas tá de boa. Da onde surgiu os gigantes, cara, não sei, velho. Tem que ver lá na página da lore. Tá de boa. 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 Vou pegar esse cara aqui. A dor é isso aqui, vai ficar tomando um project infinito, até a gente conseguir chegar perto do novo. Imagem de dor e sofrimentos. Na vez que a gente consiga ganhar essa aqui, a Katarina vai vir com a área dela para chutar a gente. O importante é deixar 2 full stack andando nas nossas terras. Márico! Pai, Barra! Márico! Pai, Barra! Pai, Barra! Crap! Crap! Ruins! Decay! Deixa eu vir para cá, magia! Vamos jogar uma cura, deixa eu ver, pode ser aqui Dá um debuff nesses cavaleiros aqui, velho E dá dano nesse cara aqui Ok, ok, ok Faz esse cara aqui causar pavor E reúne, boa tarde Onde estão suas espécies? Mata aqui Deixa o sapinho maravilha pegar aquele cara ali Você vai ter uma unidade de coçagem de armadilha Ele está segurando todos os Ghostruns aqui, velho Ele não está segurando nem matando, ele está só realmente segurando O Ghostruns já está até atropelado, todo mundo ali atrás Sai daí que o cara voltou batendo a gente, velho Aемон cochaleiros Enquanto a gente vai ressuscitando o Goku Vamos jogar uma cura em todos meus nerds, velho Só encher a barra aqui Precisa dar mais dano com o meu herói Como é que vocês estão aí na organização? Divertindo? Acho que vocês estão, né? Ah, todo mundo pulando de alegria Caralho Melhor andar do jogo Liberamos a cura? Tá quase Vamos jogar uma das ki que vai liberar com certeza Batalha acabou, mas os ki dos levitos gostam de lutar até o último Joga uma cura pro sapo Então que você tem aqui, 11 ainda Vamos pegar aqueles clarinhos ali, Nerglin Os guarda 34, eles estão atentos, acho que você alcança Aqui tem 4 só Aqui tem quantos? 5 Você segue pra lá Vocês podem pegar esse cara aqui Mandar minha dengue ali, né? Imagina o que dá dengue desse tamanho Uma picada você vai ficar sem sangue É tipo aquela picada da Laracne Do Senhor Zanais lá, que ela tá no Frodo, que tá bem no peito Ferrando aquele tamanho O cara sobrevive ainda É mais pra ser lerdinho mesmo, é Buxo em cheio Buxo em cheio tem que ser lerdo Ó o Buxo em cheio Quando você almoça e fica assim, não tem como Vai, é o Musco, pegue-o Bota essa galera aqui O Jornalador está aqui preso Está aqui preso com o seu urso Mano, deixa eu passar na moral Simplesmente ele não consegue sair daqui Onde tem como Enquanto isso ele está aí Jogando coisa em cima deles Tadinho do urso Mas se os urso quisessem ele passar por cima de todo mundo Vou dar uma acelerada aqui Jogar acelerado de nerga é quase como se você estivesse jogando normal É foda Aí só tem três Pega esse cara aqui É, está acelerado Mas está igual Aí ainda dá para machucar um pouco mais Três aqui Já está ótimo Quanto você tem aqui? Três também Maravilha Quanto você tem aqui? Cinco Não, cinco é imperdoável Está o herói deles Está com 700 de vida ainda Necessariamente 100 Ele está perdendo Ah, desceu um pouquinho agora Está aqui já foi Ali está quase 600, 500 Só mais um pouquinho Vai, pelo menos uns 300 de vida Eu sei que eu não vou matar esse exército inteiro Então você sai daqui bem machucado Caso você queira Continuar Aí a peça te mata 395 395 Quase lá 370 40 Só mais um pouquinho Mais 30 Aí Beleza Beleza É, se fugir o cavalo arqueiro Ah, muito bom Eu vou pegar a graciação Para a gente poder invocar mais Nurgling Para por de dois Caso a Katarin Decida falar Ok, já que o meu general Foi competente Eu vou lá resolver sozinho Vamos pegar aqui Mais dois Nurglings Mais três Nurglings Coloca aqui Bufa os Nurglings Senhor da Lepra Beleza Mutante Nurgling A gente já pegou também Envenenante é novo Essa criatura é perita Na arte de produzir e inocular substâncias Para envenenar, deformar e degradar Conforme a miríade de caprichos Do Pai de Todos Vencer uma batalha em uma área de desgaste Desgaste menos 10% de baixas Que qualquer tipo de desgaste Ok Você Tenta machucar as unidades da Katarin A chance é baixíssima Vai lá, palhaço Fracassado Você fica quietinha aí Ela deve estar indo para o monte Se ela for para o monte Não tem nem o que fazer Eu tenho que defender O que eu tenho lá mesmo Por enquanto Esperarei aqui Eu posso terminar de matar esse cara também Aí não tem um urso Reforçando para ela Encontra Notar Quanto Desgaste Colocar Talvez seja até bom Na verdade Ainda não tem uma tecnologia Do perguntaram Não tem um urso Talvez seja uma tenir Talvez seja mais Que tipoyba Noرة Nome Em Talvez seja mais Mais Sentir Não tem um urso P toda Até Crescimento, será que eu pego? Eu já tenho aqui a de crescimento, controle... Crescimento é sempre bom né, mas pega uma de reposição Crescimento, padre... Esquenta não Não faz muito sentido né velho, eu sei que é um jogo de total war mas... Não faz muito sentido, mas como eu vou brigar já que passaram com o Kislev, eu vou aceitar velho Eu sobretaquei você porque o objetivo lá deu ruim né Venha Catarin, venha Catarin Não, não traga outro não, nosso cara tem 16 arqueiros Meu amigo É, dá pra tentar atacar ela enquanto eu reforço um ataque Mas eu adoraria que ela pegasse peste Ah não, não vem você também não velho Não vem não, não, não vem não Ah, pelo amor de Deus Essa maioria dos prazeres está perdida na minha cidade aqui velho, totalmente perdida Meu plano Nem sei porque tem corrupção de Nergo alto aqui mas ok, eu não tenho dinheiro pra fazer nada aí Vamos pegar aqui o Aviar agora Vamos pegar os reinos Vamos pegar os reinos Como a gente vai tentar atacar o Peste Ainda tem 3 turnos de Peste Onde eles vão cair Eu vou desgaste-los! Eu vou desgaste-los! Vamos lá! Isso! Você se vê até a casa da unidade da Katarina... Maravilha! Você pode colocar mais um buff aqui pros Snorglings... O que você tem do seu exército, Katarina? Ah, está mais papel que o exército que eu batuti agora. Estava cheio de guardas de Zarr, velho. Aqui só tem arqueiro. Está dando até a vitória pica. Só para matar o exército inteiro, eu aceito de bom grado a vitória pica. Nós estamos rodando! Nós vamos vencer! Está aberto! Derrotou o Tizarin na Katarina. Embora esteja no mesmo nível que os ancestrais, a Rainha do Gelo de Kislev não conseguiu evitar a derrota. Com consequência, a frustração. Derrotou o Tizarin na Katarina. Atributo causa pavor de lutar contra o Kislev. Primeiro pro Kislev. Algo! Estamos de volta no jogo. Hum... Junto esses dois itens aqui. Armadura do aço prateada. Mais 20 armaduras. É bom! É bom, é bom. O que mais? Dá pra gente juntar aí. Só tem como juntar aí, tem verdinho, né? Pode usar essa lâmina desgrimista, vai. Não vou tirar ela agora, não. Esse cajado de Nurgle é interessante, velho. Você já causa medo e pavor, né? Mas causa pavor. E por causar pavor ele já causa medo. Colocar junto. Eu não preciso colocar essa máscara em ele, não, velho. Bastão proibido, não é muito bom. Cétrico da estabilidade. Estência feitiço, 40%. Pode ser, vai, por enquanto. Bandeira de guerra, interessante. A flama ali, Chetan, é bem boa. Maltenção reduzida pra empesteados de Nurgle. Empesteados glorificados, é bom. Tinha que você já tinha isso. Agora vamos ver se esse cara aqui também vai querer atacar, ou ele vai ficar de boa. Esse cara só tem arqueiro, velho. Realmente é uma piada. Pode melhorar o Kai's aqui, que vai aumentar ainda em 100. É pouco, mas... Já ajuda. A espécie de Nurgle é uma piada. Quanto a gente de pilhagem aqui? 10 mil. É, jogando de Nurgle 10 mil você não faz nada. Mas... Porque vai ter rebelião aqui já já. Rapaz... Mas se eu parar de cobrar tributo... Para se casar, rebelião... Aí fica mais difícil ainda. Ah, pastor, vai, foda-se. Pactos na agressão. Pois não, senhor genérico. Pactos na agressão, não. Pactos na agressão, não. Pactos na agressão, não. Boa, ele não quis ir pra cima. Quero ver o quanto que vai machucar a atrição com a peste junto com a atrição do cerco ali. Intensificado em 35%. Caraca daqui tá vindo com dois full stacks. Pelo menos eu tô trazendo meu exército secundário aqui pra ajudar. Porque senão ferrou. Você nem venha com graça, velho. Só pode estar brincando comigo, né, velho. Ah, ia ser uma batalha tão tranquilinha. O cara nem tinha saído pra atacar, velho. Mas não, você tem que se meter, né. Bom, se eu bater no seu exército rápido... Embora parece que a agressão já vai estar dentro do começo da batalha. Mas não deveria. É um reforço também. Vamos lá, né. Tiro. Que bonito. Que bonito. Ok. O moedor de almas fica aqui. Cougar fica aqui. Vamos torcer pra que realmente esteja todo reforço deles ali, velho. É pra gente estar todo mundo ali. Dois reforços. Dois minutos e um minuto e meio. Do minuto e meio é de boa. Que a agressão do Kairos tá fraquinho. O problema é esse aqui de dois minutos. Vambora. E obviamente que o maldito vai correr pra lá, né. O cara tem a ousadia de me atacar e corre. Vou fazer o seguinte então. Eu vou segurar todo mundo aqui, ó. Pior que até eu chegar lá já vai dar esse um minuto, mas beleza. Realmente eu vou colocar minhas tropas tudo na direita ali. Vou fazer direito, velho. Já que o cara vai ficar correndo também. E a gente joga direito. A gente corre e fica colado na linha ali, foda-se. Ah, eu vim atacar. Vou atacar pra palhar meu cerco, velho. Só que eu quero pegar a cidade do KFC aqui. Vamos fazer um zips-ups. Tá, então vamos ficar aqui no cantinho da direita. E esperar os convidados chegarem aí. Vai ser só uma magia de bulbão na cabeça dos caras. Pronto. Pronto. Sapinhos aqui. Toma. Merkle. Eu vou. Agora você quer ficar parado aí, né? Beleza, aguenta aí então que eu já volto. Seus malditos. A perfeita. A perfeita. As perfeita. Hormo, que banho! Eu vou deixar assim, pois posso usar os projetos deles. Aqui... Taliband de Nurgle! Vamo gente, corre ai meu deus! Vamo gente, corre ai meu deus! A Pox Mano! Sim! Decidem eles! Vamo gente! Tem que ficar ali pertinho para dar buff para a galera. Eles morram! Estão batendo passarinho aqui, velho. Vem os Norse por trás aqui. Mas eu não estou nem preso, é meu negócio pegar essa galera aqui. Vem os Norse por trás. Vem os Norse por trás. Para os Norse por trás. Eu vou te abençoar! Vem os Norse por trás! Então, eu vou comer. Vem! Vem... Vem! 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 Deu! Deu! Vem! Mestre experimentosilleram! Vem! Super na galera nessa brincadeira, querido. Mas não dá pra evitar. Nergos, vamos lá! Não dá pra evitar. Não dá pra evitar. Deboof pra todo mundo aqui. Por que eu preciso pra super lançar, velho? Agora deixou. Então debuff geral aqui. Nergos, vamos lá! Curem a área pra quem tá brigando aqui. O meu moedor chegou lá na... Mostra o resto dele, boa. E a cura vai liberar... A qualquer momento aqui... Vai pro sapo. Morra, Kairos! Morra imediatamente! Passaralho do inferno! Você não é tão bom assim, Kairos. É um fracassado. Não é tão bom. Corros... Corros... Mães... Mães... De... De... Descobre! Quem tem que atacar? Mas... Eu preciso... A F бегem-se nunca... A Força do Poetras Estou mostrando uma fície de ser no meio! O Poetras de Davi O Poetras de Davi A CIDADE Vai morrer geral Pode só ficar virado pra cá Não precisa se preocupar com esses salteadores Não, porque Norsk é sem rework e é lixo Não tem nem chance de brigar Vamos jogar ele no meio pra dar uma cura geral Agora a cura pra todo mundo que tá aqui em volta Tá bom, muito bom Tá chegando mais uma galerinha aí Eu tô chegando ainda o senhor da transformação deles também Passaralho da guarnição Boa sorte batendo no Kugaf aí com 15 mil de vida Boa sorte Nossa, o cara gorufou a feijuada inteira ali agora, meu amigo. Não fala-se, poxias! Não me deixe! Booth geral agora que todo mundo está lutando, porque eu tiro projetos nos salteadores ali. A gente tem mais munição, né velho? O Pox, padre! Descubra eles! Descubra eles! Descubra eles! Mete o pé, amigão. Eu ia até aquela cidade, mas o cara prefiro fazer você ficar preso aqui, né Cairo? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não volta você, passaralho! Parece que você brilha, velho! Meu amigo, você brilha muito velho! Meu inimigo, matou! Eu deveria matar esse cara só por me incomodar tanto, velho. Esse maldito talogast aqui, velho. Acertar o projeto é bom, viu gente? Ele não acerta não. É obviamente que seu projeto está bloqueado, né? O Gavi está do lado aí. Nossa! A mira da galera está como... Tira a velocidade dele para ele ficar bem lentinho. O sapo está jogando ali na linha. Uma investida do sapo, o cara voou 50 metros. Foda! Foda!